Eu queria conversar essa palestra com aquilo que a Luzia trouxe durante a oração. Vem cá Luzia, vem de pracinha por favor. É a respeito de cana, de álcool puro, etc. Explica de novo. Falei que quando nós começamos a rezar, o Senhor me trouxe à memória algo que o Padre Jonas me falou lá 25 anos atrás e não falou uma vez só, não. Foi falando pelo decorrer dos anos da nossa convivência, do nosso relacionamento, do nosso relacionamento a Deus. E eu dizia pra ele muitas vezes lá, quando eu comecei há 25 anos atrás e assim por diante, que eu queria ser pura. Eu queria ser pura pra Deus, eu queria ser pura pras pessoas, mas eu sentia em mim a malícia, eu sinto em mim a malícia. No presente, a malícia, a maldade, a impureza. E esse desejo de ser pura toma conta de mim. Esse desejo de ser pura com o Padre Jonas, esse desejo de ser pura com os meus irmãos, toma conta de mim. E o Senhor me disse muitas vezes, e lá 25 anos atrás eu aprendi com o Senhor. O Senhor me dizia, Luzia, a cana, pra ser álcool, ela passa por um longo processo. Ela precisa primeiro ser amassada. E como ela é amassada? Ela passa muitas vezes na moenda, e é duro, hein, gente? Ela passa muitas vezes na moenda. Acho que todos vocês conhecem, pelo menos de garapeiro você conhece. Se você não conhece uma moenda mesmo, lá onde fazem álcool em quantidade... Quem não conhece garapa? Quem não conhece garapa, né? Então, passa uma vez e sai bastante líquido, mas ainda há líquido ali dentro. Então, passa uma segunda vez, passa uma terceira vez, às vezes passa quatro, passa cinco vezes, até o bagaço ficar totalmente bagaço, sequinho, 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 sequinho. E é claro, aquele caldo que cai, ele cai grosso, ele cai cheio ainda de fiapos de cana, ele cai até mesmo com pedacinhos de cana, porque a cana é bem cheia de fiapos, de fibras. Fibras. E fibras e fibras e cana que cai ali, nós podemos dizer, é um caldo sujo. É um caldo sujo. Porque por mais que você limpe a casca da cana, você não consegue limpar completamente. E é isso que o Padre Jonas sempre disse. A cana, ela passa por muitos processos. Ela tem que se deixar. Eu falei a palavra amassar, mas o senhor usou aí melhor ainda. Ela se deixa triturar. Exato. Ela se deixa triturar. E é ali justamente naquele processo todo para surgir a garapa, que a garapa também não é pura ainda. Exato. Dentro da garapa ainda tem muitos restícios. Daí a garapa vai para o fogo. E ela é esquentada, 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 para subir toda a impureza e tirar toda a impureza da garapa. E ela vai passando justamente por um processo de destilação. Até mesmo existe aquele processo de destilação, onde ela vai subindo por uma, por tubinhos, que vão assim, como é que chama isso, Odunga? Em serpentinas. Em serpentinas que vão subindo, 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 subindo. E na medida que ela vai subindo nas serpentinas, ela vai ficando cada vez mais pura, 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 até ficar álcool puro que volatiliza. Torna-se... Como é que se chama? Torna-se gás. Gás. Volatiliza. Volatiliza. Se torna gasoso. Mas, para chegar lá, é um trabalho enorme, enorme, enorme. Na verdade, o álcool, aquele álcool puro, aquele álcool que se volatiliza, já está na cana. Interessante que quando me veio na oração aqui, lembrando esse fato já tão distante, que o Padre Jonas falava para mim, olha, você é cana, nós somos cana. Nós temos que passar por muitos processos, é um processo de paciência, de se deixar trabalhar, de se deixar destilar, para sermos álcool puro. Por quê? Porque muitas vezes, não foi uma, não foi duas, foram muitas vezes que eu chorava. Eu chorava diante da minha impureza, da minha dificuldade de ser santa, da minha dificuldade de escolher o bem. Não só no meu interior, para as minhas decisões, para as pessoas, mas, Padre Jonas, aqui agora eu quero ir mais adiante no que Deus me falou na oração ali, a respeito justamente da minha feminilidade e da masculinidade do Padre Jonas, da minha feminilidade e da masculinidade dos rapazes que conviviam comigo, dos homens que conviviam comigo, que ali eu me relacionava no meu trabalho, na minha vida comunitária, no grupo de jovens, na comunidade, na comunidade, nos cursos que eu fazia. E o Padre Jonas, quantas e quantas vezes, ele me disse, não se esqueça que você é cana, mas você está passando pelo processo de purificação. Porque naqueles tempos, a Luzia era ainda jovenzinha de um grupo de jovens, de uma comunidade de jovens. Caminho da Paz chamava o meu grupo. É, o grupo dela chamava-se Caminho da Paz, que se reunia todos os domingos, às 10 horas. O secretariado de Lorena. Lorena, e logo depois vinham para a missa na catedral, às 11 horas. Então, ela era jovenzinha, e graças a Deus, eu tive a graça de conduzir a Luzia assim, desse jeito. Só para você se situar, porque você conhece a Luzia hoje assim, desse jeito, né? Você nem podia imaginar que a Luzia era do nosso grupo de jovens, o Caminho da Paz, né? Que acontecia todos os domingos. E foi aí que eu fui passando para ela tudo isso. E hoje nós temos a graça de juntos passar isto para você. E eu dizia ainda que eu não via Deus. Que a gente não vê Deus. Mas eu via Deus no homem de Deus. Que Deus me deu a graça de colocar ao lado. Eu via Deus nas atitudes do Padre Jonas. Eu via Deus na luta do Padre Jonas como padre, conservar-se padre. Não sei nem porque que o Espírito Santo está nos levando a falar tudo isso. Mas, vai ser vivo, vai ser vivo, vai ser muito bom. Está sendo muito bom para mim também. Conservar o Padre Jonas padre. e eu via a luta dessa cana, né? Que Deus deu a graça do sacerdócio. Lutar para continuar no sacerdócio, na santidade, na pureza, na pureza. Porque naquela época o Padre Jonas também era jovem. O Padre Jonas era jovem. Imagine há 25 anos atrás. Muitos não tinham nascido. quem não tinha nascido ainda levanta a mão que está aqui. Olha, a maioria. Que bom, né? Você não havia nascido ainda há 25 anos atrás. Então, o Padre Jonas era muito jovem. E eu via a luta, a luta do Padre Jonas, eu via a garra do Padre Jonas, eu via Deus nesse homem de Deus que é o Padre Jonas. Então, eu precisava, eu precisava me colocar como cana me deixando transformar. Passar por esse processo de purificação. Porque ele tinha toda uma caminhada que eu não tinha. Eu não tinha caminhada. Eu me convertei, eu me converti assim, pluf! Né? Me converti assim através de um sofrimento na minha vida e que foi de repente. Mas eu via Deus no Padre Jonas. E é por isso que hoje o Senhor está a nos dizer que este processo de ser cana e passar pela purificação e se deixar destilar por Deus é para todos os tempos. Não é para o tempo que o Padre Jonas foi chamado para o seminário. Não é para o tempo que eu fui chamada 25, 26 anos atrás. É para hoje. porque a graça de Deus o tempo favorável é hoje. Sim, é para você. É para você. E você também é cana e está passando por esse processo de moenda de passar pela moenda várias vezes de depois ser colocado no tacho esse caldo grosso e passar pelo fogo depois você passar pelo processo de destilação 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 é um longo tempo até você se tornar álcool puro. Interessante que o que nós vemos é o bagaço. são as impurezas da cana. Até quando você toma a garapa você toma um copo você vê ali na beirinha do copo os pedacinhos os fiapinhos da cana. E além disso como o Padre Jonas falou até essa garapa ser fervida ser fermentada e se tornar álcool vai muito trabalho. E é o que ocorre com cada um de nós. você está em processo você está em processo não desanime não desanime você não é só impureza em você já está o álcool em você já está o álcool puro é questão de continuar de continuar de continuar de lutar de lutar de lutar de deixar-se trabalhar pelo Espírito Santo de deixar-se moer pelo Espírito Santo de deixar-se ferver pelo Espírito Santo de deixar-se depois filtrar 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 pelo Espírito Santo até que você passe por todo esse processo até você se tornar álcool puro você precisa ser destilado eu não sei em que grau você está pode ser que você já esteja passando na serpentina bastante destilado mas não está puro totalmente mas pode ser que você esteja caldo grosso pode ser que você esteja saindo da moenda agora você esteja sendo passado sendo passada pela moenda agora aguenta firme meu filho aguenta firme minha filha é a hora de Deus é a hora que Deus dá a você e veja Deus está no momento presente não pense lá no futuro ah Senhor quando eu for não Deus está no momento presente Ele está com você agora até mesmo quando você cai quando você erra e você então se arrepende Deus aí está fiel e justo para te perdoar e para te purificar de toda a impureza Deus está aí no ato no ato no ato do seu arrependimento não olhe para o passado não o passado é passado o passado a gente joga na mão de Deus o passado a gente coloca no coração de Jesus o passado é passado Deus agora está no seu presente diga já comigo eu entendi Senhor eu não passo de bagaço de cana mas em mim já existe o álcool puro eu estou em processo e tu estás no agora no momento presente Deus aí está nesse momento da minha destilação e o Senhor me ama e o Senhor me acompanha eu não vou desanimar pelo contrário eu vou olhar em frente e deixar que o Espírito Santo trabalhe em mim e me transforme no álcool puro faz o sinal da cruz na sua testa para que a sua mente fique impregnada desta verdade e que essa verdade se realize na sua vida faz o sinal da cruz sobre o seu peito para que a sua vontade seja impregnada para que a sua liberdade seja pode até repetir o sinal da cruz a sua liberdade seja impregnada desta verdade e ela aconteça na sua vida faz o sinal da cruz bem em cima do seu coração do órgão coração para que o seu coração os seus sentimentos o seu interior mais interior se torne agora impregnado por esta realidade por esta verdade e ela se realize na sua vida faz o sinal da cruz também sobre os seus lábios para que você pronuncie estas palavras não as palavras negativas de quem diz que não vai conseguir não as palavras de desânimo pelo contrário que você profira as palavras de ânimo de coragem de valentia sabendo que por Deus pela graça de Deus você vai conseguir você está em processo e você vai chegar lá onde Deus quer e faz agora o sinal da cruz sobre toda a sua pessoa seu corpo sua alma e seu espírito impregnados por esta verdade de Deus amém e uma coisa muito linda gente neste processo de purificação neste processo de destilação Deus colocou homem e mulher juntos é um erro é um engano que para você poder ser puro nós precisamos separar as águas como naquele tempo de menino a gente brincava homem com homem mulher com mulher faca sem ponta galinha sem pé vocês não tiveram mas no meu tempo até era uma cantiga de roda os mais antigos devem se lembrar dessa cantiga de roda homem com homem mulher com mulher faca sem ponta galinha sem pé a gente brincava até pulando com um pé com outro pé e tal e era a hora que os meninos gostavam desta cantiga de roda porque os meninos não gostavam de brincar com as meninas então para um sai para lá né das meninas então os meninos começavam a cantar essa cantiga para as meninas darem no pé porque os meninos queriam ficar sozinhos não pense que seja assim não para nós realizarmos esse processo de purificação esse processo de destilação não é para separar homens de um lado e mulheres do outro homem com homem mulher com mulher faca sem ponta galinha sem pé não, não é isso não ao contrário Deus colocou homens e mulheres preste bem atenção vivendo juntos em sadia convivência para que isto aconteça para que os homens sejam puros para que cada um de nós homem seja destilado e chegue lá onde Deus quer nós precisamos de vocês mulheres nós precisamos de conviver com vocês mulheres somente que em sadia convivência como Deus fez e não como o mundo está fazendo não como o mundo está sujando todas as coisas para vocês mulheres serem puras para vocês passarem por esse processo de destilação você mulher é mulher mesmo já casada mãe até mesmo vó para você mulher mulher moça com 25 26 anos com 24 com 22 com 20 anos para você mulher jovem com 18 19 17 anos para você menina ainda com 12 anos 13 anos desabrochando com um botão para você ser pura para você viver esse processo de destilação e chegar onde Deus quer você pura você precisa dos homens você precisa de uma sadia convivência com os homens eu sei que todos nós somos muito marcados porque coisas terríveis aconteceram no nosso relacionamento homem e mulher eu sei que principalmente você mulher foi muito marcada e você se tornou como aquela parte do corpo que foi queimada violentamente queimada e ali ficou não só uma cicatriz mas ali ficou um machucado um machucado que se tocar dói deixa eu contar mais uma vez quando eu era menininho eu queimei esse braço justamente nessa posição eu muito curioso mamãe fazia chá todos os dias às 4 horas da tarde e eu gostava de ver a água borbulhando então na hora que a minha mãe acabou aquele montão de roupa que ela estava passando e foi levar para dentro do quarto eu lá na cozinha peguei a cadeira coloquei a cadeira eu era muito peralta eu sempre conto as minhas histórias vocês devem calcular como eu era da pá virada eu peguei a cadeira e coloquei perto da mesa subi para ficando em cima da cadeira ver a água borbulhar mas nisso eu levei o bracinho na hora que eu levei o bracinho bati no caldeirãozinho onde estava a água fervendo e aquela água que já estava fervendo caiu todinha aqui em cima do meu braço até eu estava com um desses casaquinhos de lã e a lã se agarrou aqui quando a minha mãe arrancou o casaquinho ele saiu com carne pedaço de carne porque a água fervendo caiu aqui imagina o estado que ficou o meu até hoje eu conservo a cicatriz gente muitos de nós tem uma cicatriz assim agora não agora já já estou com 62 anos mas é a parte mais frágil que eu tenho do meu corpo se eu der uma batida aqui agora fácil fácil vai sair sangue porque aqui é muito frágil muito frágil mas antigamente gente isso doía eu não podia tocar por muitos e muitos anos eu não podia tocar por causa da queimadura muitas de vocês meninas foram queimadas desse jeito e ficaram cicatrizes muito dolorosas então muitas vezes desculpe você nem quer saber de homem não quer para você homem é tudo sem vergonha com aquele que foi sem vergonha com você mas só que na verdade não é assim se você foi machucado se você foi ferida Deus tem cura para você tem e é possível você passar por esse processo de cura como eu passei no meu braço e você precisa conviver em sadia convivência com homens claro infelizmente não está sendo fácil nesse mundo mas que a gente encontra encontra graças a Deus na canção nova é até mesmo um princípio de vida e claro esse princípio de vida não é só para nós não nós vivemos isso para mostrar para as pessoas Deus nos deu a graça de viver isso para mostrar para as pessoas que é possível que existe no meio do mundo é possível fazer oásis oásis no meio desse deserto terrível no meio desse deserto de depravação de malícia é possível encontrar oásis onde rapazes e moças onde homens e mulheres estão dispostos com luta porque não é fácil não com luta vencendo a própria concupiscência vocês se lembram da pregação de ontem pondo freio na própria concupiscência é possível homens e mulheres viverem em sadia convivência e daí gente toda essa purificação da cana passar pelo bagaço daquela cana ser fervida daquele caldo de cana ser fervido daquele caldo de cana ser peneirado daquele caldo de cana passar pela serpentina para que aconteça toda aquela destilação vai acontecer vai acontecer mas veja é preciso homens e mulheres em sadia convivência eu sei que para muitos homens as experiências que eles tiveram com mulheres com mulheres fáceis com mulheres que se entregaram com mulheres que se insinuaram com mulheres que até mesmo elas é que foram as provocadoras elas é que provocaram elas é que foram as insinuantes elas é que praticamente botaram o rapaz botaram aquele homem em fogo a carne dele ficou afogueada elas foram as sedutoras elas usaram de sedução então para muitos de nós homens a mulher é uma sedutora desculpe a mulher é uma severgonha mas a verdade não é não é verdade vocês sabem que não é verdade e nós homens no fundo no fundo sabemos que não é verdade e nós precisamos ser curados curados até mesmo desse preconceito que se formou em nós precisamos ser curados dessa chaga dessa marca que até por nossa culpa nós contraímos essa essa chaga porque na verdade gente o processo de Deus é este a purificação da cana que chega a ser álcool e álcool que se volatiliza se faz através da convivência entre homens e mulheres estou dizendo não é apenas um homem e uma mulher no namoro no noivado e no casamento não é só claro aí nesse processo de namoro no noivado e casamento existe uma purificação toda especial que Deus quer fazer mas não é possível inclusive fazer só no relacionamento a dois não pense nisso não aí eu vou encontrar o meu namorado vou encontrar a minha namorada então vamos ser nós dois aí juntinhos um olhando pro outro não é isto nem é um olhando pro outro não são os dois olhando pra mesma direção é isto é isto e você precisa aprender e não é a gente se fechar no relacionamento há muito rapaz muita menina que se explode porque eles vivem um relacionamento fechado um diante do outro um diante do outro fechadinho ali esse relacionamento não ajuda não esse relacionamento é um relacionamento errado o relacionamento correto até mesmo tendo a namorada tendo a noiva tendo o noivo tendo o namorado a gente se abrir para o restante abrir-se para os outros abrir-se para aqueles que estão dispostos a viver homens e mulheres em sadia convivência gente isto é necessário e esta é uma conquista hoje Deus está nos presenteando de maneira maravilhosa com esta revelação este é o plano de Deus este é o projeto de Deus isto é possível e é isto que vai levar-nos a sermos homens e mulheres puros 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 como o álcool que seja que chega a ser puro o álcool que se volatiliza mas que na verdade ele começou como cana depois garapa suja nós chegaremos lá e o processo de Deus ele é maravilhoso ele se faz dentro de homens e mulheres vivendo em sadia convivência para você perceber que isso é bíblico profundamente bíblico vai comigo para o começo do livro do Gênesis Gênesis é o primeiro primeiro livro da Bíblia nós vamos ainda para o capítulo primeiro versículo 26 portanto é a segunda página da Bíblia Gênesis capítulo 1 versículo 26 até você pode pegar o finalzinho do versículo anterior o 25 onde diz a última frase Deus viu que isto era bom você sabe está aí no que vem antes no capítulo 1 que Deus foi criando coisa por coisa ele dava uma ordem ele pronunciava uma palavra e aquela palavra se realizava e uma vez que a coisa acontecia Deus dizia que aquilo era bom que aquilo era bom que aquilo era muito bom e chega ao versículo 26 Deus disse façamos o homem a nossa imagem segundo a nossa semelhança e que ele submeta os peixes do mar os pássaros do céu os animais grandes toda a terra e todos os animais pequenos que rastejam sobre a terra Deus criou Deus criou o homem a sua imagem a imagem de Deus ele o criou criou os macho e fêmea até a nossa bíblia traduz assim no rústico criou os macho e fêmea quer dizer criou os homem e mulher mas vai mais no popular criou os macho e fêmea Deus os abençoou e lhes disse sede fecundos e prolíficos enchei a terra e dominai-a submetei os peixes do mar os pássaros do céu e todo animal que rasteja sobre a terra a criação de Deus é homem e mulher não é só homem a criação de Deus é homem e mulher a criação de Deus a imagem dele é homem e mulher veja versículo 27 Deus criou o homem a sua imagem quando diz homem aí é o gênero humano Deus criou o homem a sua imagem a imagem de Deus ele o criou criou os macho e fêmea Deus os abençoou e deu uma ordem que ele submetesse todas as coisas e quando Deus terminou tudo isso ele viu que tudo era muito bom a criação do homem e da mulher gente foi uma bênção imediatamente Deus os abençoou a nenhuma outra coisa Deus fez isso Deus criou a luz Deus criou a terra separando-a das águas Deus criou os astros as estrelas Deus criou as plantas e foi criando Deus criou os peixes Deus criou os animais mas quando criou o homem imediatamente e o homem que ele criou o gênero humano que ele criou era homem e mulher ele os abençoou guarde esta palavra do versículo 26 Deus os abençoou esta criação é a criação abençoada deixa eu dizer é uma criação conjunta não dá para separar não dá para separar é uma criação conjunta Deus os criou em conjunto unidos uma coisa só claro homem é homem mulher é mulher mas Deus os criou em conjunto e esta criação foi abençoada homem e mulher são feitos para viver em satia convivência você já começa a entender a sujeira que o inimigo fez ele foi pegar a coisa mais abençoada de Deus que é a criação de homem e mulher para estragar tudo ele botou malícia no meio ele botou sujeira no meio ele botou má intenção no meio e acabou estragando tudo o homem começou a ver a mulher apenas como objeto de prazer mas isso não é que Deus isso é a sujeira do inimigo o homem começou a olhar a mulher apenas como objeto de sexo e olhar para a mulher nas suas partes onde ela se apresenta mais como sexuada e deixa eu dizer e a mulher começou a ver também o homem simplesmente como macho simplesmente como sexuado como objeto de prazer para ela também e começou a olhar o homem justamente nas partes onde ele se mostra mais macho onde ele se mostra mais sexuado mas essa não foi a criação de Deus essa foi a criação do inferno essa foi a criação do diabo que na verdade não criou nada não ele deturpou o que Deus havia criado ele mudou a nossa visão pelo pecado original e nós temos que acabar com nós em nós com essa visão gente temos que acabar em nós com essa mentalidade e temos que acabar no mundo com essa mentalidade infeliz que está estragando tudo que está estragando tudo homem e mulher foram criados na bênção e para a bênção e o inimigo infelizmente botando essa malícia no meio fez disso objeto de maldição e não de bênção veja como infelizmente para muita gente o relacionamento homem e mulher tornou-se maldição mas não é para maldição de jeito nenhum quanta gente se desgraçou quanta menina quanta mulher se desgraçou e quanto homem se desgraçou por causa de meninas de programa por causa de prostitutas por causa de revistas pornográficas por causa de homossexuais quanto homem enquanto o rapaz se desgraçou desgraçou a própria vida mas na verdade esse relacionamento homem e mulher não foi feito para a desgraça não ele foi feito para a bênção imediatamente quando Deus os criou homem e mulher ele os abençoou e não somente abençoou e disse sede fecundos e prolíficos enchei a terra de homens e de mulheres dominai-a submetei os peixes do mar os pássaros do céu e todo animal que nasceja sobre a terra e deixa eu ler para frente Deus disse eu vos dou toda erva que produz a sua semente sobre toda a superfície da terra e toda árvore cujo fruto produz a sua semente tal será o vosso alimento Deus deu posse para nós para homem e mulher a todo animal da terra a todo pássaro do céu a tudo que rasteja sobre a terra e que tem sopro de vida eu dou como alimento toda a erva que amadurece assim aconteceu veja agora o versículo 31 Deus viu que tudo que havia feito Deus viu tudo o que havia feito Ele viu o que Ele fez Ele fez homem e mulher e abençoou e submeteu tudo ao domínio do homem e da mulher Deus viu tudo o que havia feito eis que era muito bom gente não era apenas bom era muito bom justamente por isso que o inimigo sujo veio empor calhar desculpa a expressão mas veio empor calhar a coisa mais linda que Deus quando olhou para aquilo disse não é apenas bom não é muito bom é muito bom o que eu acabei de fazer é muito bom por isso que o inimigo sujo covarde veio sujar veio empor calhar a coisa mais linda que Deus fez e a coisa mais linda que nós recebemos essa criação conjunta homem e mulher Deus viu tudo o que havia feito eis que era muito bom houve uma tarde houve uma manhã sexto dia veja uma outra coisa linda logo na frente versículo 18 do capítulo 2 já é capítulo 2 versículo 18 porque no capítulo 2 ele retoma a criação contada de um modo diferente as coisas lindas são contadas recontadas de maneiras diferentes então no capítulo 2 ele reconta a criação especialmente a criação do homem e da mulher da criatura humana ele reconta de uma outra maneira quando chega ao versículo 18 diz o Senhor Deus disse não é bom para o homem ficar sozinho quando diz homem quando diz homem aqui não é apenas o homem masculino é o homem a criatura humana não é bom para o homem ficar só não é bom para a mulher ficar só não é para a criatura humana ele não quis uma solidão não não é bom para a criatura humana ficar sozinho quero fazer para ele uma ajuda que lhe seja adequada um auxílio que lhe seja adequado veja o auxílio adequado para o homem é a mulher e o auxílio adequado para a mulher é o homem veja nesse processo de purificação para você chegar lá até ser como álcool puro 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 volatilizando-se o auxílio adequado que Deus colocou para você homem é a mulher a mulher não é sua inimiga não a mulher não é Eva eu sei que tem muita mulher coitadinha que foi do inimigo e é Eva mas você precisa Maria e muitas Marias cercando você você precisa encontrar com uma agulha no meio do palheiro porque existem existem não vai na primeira não eu sei que está sobrando mulher ia falar sem vergonha não falo mulher que foi vítima que foi vítima do inimigo mulher sedutora está sobrando por aí e hoje o inimigo produziu esse super produto está sobrando mas veja no meio de todas elas com uma agulha no meio do palheiro você encontra e aí está o trigo gente não vai engolindo joio não por amor de Deus essas mulheres existem não diga mais que não existe mulher pura que não existe mulher honesta não diga mais que não existe mulher que queira viver a pureza não diga mais mulher que não seja fácil não elas existem elas existem e elas estão lá e essas são as verdadeiras mulheres como Deus as criou essas são as verdadeiras mulheres como Deus as criou deixa eu tirar o chapéu porque viver no mundo de hoje com as colegas de hoje com a pornografia de hoje com a televisão de hoje com as canções de hoje com os shows de hoje com a mentalidade de hoje com as colegas de hoje ser mulher pura que quer ser pura mesmo que passou por situações difíceis terríveis mesmo que se machucou se desvirginou se feriu mas recebeu a graça de Deus se converteu e hoje quer ser pura hoje quer ser santa hoje quer ser mãe quer ser esposa não quer ser simplesmente menina ou mulher de programa não não quer simplesmente viver aí as soltas não essas meninas essas mulheres essas moças gente são iguaizinhas primeiro as santas mulheres da bíblia são iguais a Sara iguais a Esther iguais a Judite são iguais as mulheres da bíblia e são iguais as mulheres santas que nós temos no novo testamento que temos na igreja igual a Tereza igual a Clara de Assis igual a Terezinha igual a Maria Gorete igual a tantas e tantas mulheres maravilhosas que nós tivemos na igreja igual a Rita Rita de Cássia saiba você mulher que no meio do mundo que você está com as companhias com a mentalidade com a televisão com as novelas com as músicas você que quer ser santa e luta pela santidade você que está passando pelo processo de passar pela moenda de ser moída de passar pela fervura de começar o processo de destilação eu sei que você encontra ainda muito bagaço encontra você não é álcool puro ainda mas graças a Deus você está sendo como as santas mulheres você está sendo como as santas mulheres está você está num processo de santidade você está em santificação saiba disso e aguenta firme minha filha e eu hoje preciso proclamar para os homens deixem de ser trouxas de pensar que essas mulheres não existem existem talvez seja difícil encontrá-las não é tão difícil assim não mas talvez seja difícil no grande universo encontrá-las claro se você vai buscar nas boates você não encontra se você vai buscar em qualquer lugar na rua você não encontra se você vai buscar nas bocas por aí você não encontra mas em outros lugares você encontra encontra assim encontra assim encontra aqui na canção nova você encontra nos grupos de oração você encontra na igreja você encontra também no serviço você encontra nos pontos de ônibus você encontra também e você logo percebe que aquela menina é diferente que aquela moça é diferente e elas existem elas estão aí elas estão despontando não tenha mais essa mentalidade que elas não existem elas existem estão aí e tem uma mulher santa para cada rapaz que quiser ser santo há uma mulher santa há uma menina santa prontinha esperando o seu José para cada rapaz que quiser ser santo mas agora vamos ser lógicos agora vamos ser lógicos você rapaz não seja sacana não vai chegar para essa menina logo cantando logo saber se ela dá ou não dá desculpe falar assim diretamente porque os rapazes são sacanas são mesmo nós homens somos sacanas e logo vamos para o teste o pior teste não se você encontra uma menina que tem traços de santidade não venha com sacanagem por cima dela por amor de Deus deixe de ser sacana deixe de ser sem vergonha e acabe com essa conversinha que você para provar que me ama você precisa ceder 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 até chegar lá acaba com isso porque na verdade não é esta mulher que você quer não é não é essa mulher que você está buscando e não venha tentar chegar lá e apertar 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 para ver se a carne dela é igual a carne das mulheres que você já experimentou não não faça isso porque infelizmente rapazes rapazes de igreja rapazes de grupos rapazes de renovação infelizmente fazem isso chegam lá e querem apertar 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 para ver se a carne da menina para ver se a menina é igual das outras coitadinha ela tem carne tem graças a Deus que tem e é uma carne bonita e é uma carne cheia de fecundidade e é uma carne que também tem concupiscência que tem concupiscência não é assim que você vai adquirir a mulher santa para ser sua esposa e para ser a mãe dos seus filhos não não é esse processo pelo contrário você precisa saber que alguém em processo que alguém talvez machucada talvez alguém ferida alguém que ainda não é totalmente álcool mas não é aquele bagaço não ela já está em processo e você respeitá-la profundamente respeitá-la profundamente dobre-se reverenciar honre aquela que você quer conquistar para ser sua esposa e mãe dos seus filhos honre honre aquela que você quer que venha a ser sua esposa e mãe dos seus filhos não fique testando não acabe com isso acabe com isso acabe com isso porque muito rapaz acabou estragando pegando flor flor bonita e vai experimentar ah deixa ver deixa ver se ela é igual às outras e vai deixar ver se ela é igual aos outros e claro vai lá né vai lá vai lá vai lá e daqui a pouco você faz dela igual às outras não é que ela ela era igual aos outros veja o que eu estou fazendo aqui muito rapaz sacana faz isso vai experimentar para ver se ela é igual às outras ela não é igual às outras não é não é somente que ela é mulher ela tem corpo ela tem físico ela tem carne e porque tem carne ela tem concupiscência claro que tem ela tem sexualidade ela tem reação e se você vai e quer experimentar e quer experimentar você vai estragar aquilo que de belo ainda existia na face da terra e daí é claro daí você não vai encontrar mesmo daí você não vai encontrar mesmo mas se você reverencia se você até encontra uma menina machucada assim desse jeito desse lado porque infelizmente no passado dela antes de conhecer o Senhor ou até mesmo depois de conhecer o Senhor ela encontrou rapazes e homens que a desfeitaram assim você chegando e vendo que aqui existe uma mulher nova uma mulher de Deus ela está machucada ferida mas existe álcool puro aí e você vê que essa menina quer ser pura você vê que essa menina quer ser santa você vê que essa menina quer ser esposa quer ser mãe como Deus quer reverencie reverencie e tenha uma profunda reverência por ela respeite 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 tenha um santo respeito por ela assim como os sacerdotes não entravam no santo dos santos lá no templo ele não entrava no templo dos santos apenas uma vez por ano é que um sacerdote escolhido entrava lá num momentinho para oferecer o incenso só uma vez por ano igualmente respeite não seja entrão ao contrário respeite existe um santo dos santos nesta menina existe obrigado por você entender existe um santo dos santos Deus mora nela Jesus mora nela mora ela também pode dizer eu vivo mas já não sou mais eu que vivo é Cristo que vive em mim embora ela tivesse sido machucada porque infelizmente a machucaram com culpa ou sem culpa ela está machucada hoje ela pode dizer eu vivo mas já não sou mais eu que vivo é Cristo que vive em mim a minha vida presente na carne na carne ela continua a carne eu a vivo pela fé pela graça que eu recebi eu a vivo pela fé no Senhor que me amou e se entregou por mim então respeite reverencie adore o Senhor nela e cultive você vai ver que com essa sadia convivência com ela as pétalas que foram amarpanhadas vão se refazer o que é impossível a natureza Deus faz na sadia convivência de homens e mulheres você não imagina os milagres que acontecem quando rapazes e moças quando homens e mulheres se dispõem a viver em sadia convivência gente é apenas isso sadia convivência uma convivência sem malícia sem maldade sem depravação sem ficar vendo sexo em tudo sem essas piadinhas sem o seu olhar estar se botando naquele lugar sem usar de sensualidade você que é mulher sem usar de provocação você pode viver isso e essa sadia convivência faz santos eu falei muito aos homens a respeito das mulheres mas deixa eu dizer pra você mulher também é a mesma coisa não fique dizendo que não existem rapazes respeitosos e rapazes que querem santidade eles existem eles existem e eles estão aí é difícil é difícil porque infelizmente o mundo criou uma sucata o mundo criou um lixo humano e por essa razão fica difícil mas se você procura se você não se precipita no primeiro que você encontra se você não vai nas coisas do mundo se você não vai pelos métodos do sistema do príncipe desse mundo você os encontra eles existem eles estão aí eles estão buscando as mulheres de Deus eles estão buscando a esposa e a mãe dos seus filhos que estejam dispostas a ser santas eles existem eles estão aí por favor meninas que não encontraram logo o seu rapaz não vai pegando qualquer desquitado não não vai pegando qualquer separado não não vai pegando qualquer um por aí não por amor de Deus não pega o seu patrão não pega o chefe da sua sessão ou do seu escritório não vai na cantada deles por amor de Deus não vai na cantada dos rapazes que você encontra em lugares que não são santos você vai encontrá-los claro que vai encontrá-los não fique aflita aí eu vou ficar para a titia tenho que pegar o primeiro bonde que eu encontrar não minha filha os homens de Deus existem eles estão aí é preciso procurar eu repito é como procurar um tesouro o evangelho fala disso é como procurar um tesouro eu sei hoje é difícil não é em qualquer lugar que você encontra um tesouro enterrado mas existe tesouro enterrado em todo canto existe um homem de Deus para cada mulher de Deus porque Deus é lógico Deus não vai deixar as mulheres que querem ser esposas e mães de um homem santo deixar na mão eles existem não se deixe comer eles estão querendo comer esse capimzinho em todo sentido que você conhece essa palavra comer me desculpe não se deixe comer por esses homens desleais sujos por esses bois que já devem ser levados logo ao matador não se deixe não se deixe não se deixe existe o homem de Deus preparado para você existe aquele que vai ser o seu esposo existe aquele que vai ser o pai dos seus filhos Deus não é ilógico Deus não é ilógico se existem mulheres querendo ser santas santas mães santas esposas se existe se existe mulher pronta preparada desafiando a tudo para serem esposas e mães como Deus quer Deus tem homens Deus tem rapazes também que Deus mesmo preparou você conhece a história de Sara e de Tobias Tobias Sara aliás estava na maior desolação porque passou pela mão de sete homens que eram os homens errados ela passou pela mão de sete homens que eram os homens errados e o que Deus faz por causa de uma situação financeira de crise é porque lá na casa do pai dele o Tobit aconteceu uma crise enorme uma caristia enorme e graças a Deus Tobit era um homem honrado ele tinha alguém que devia para ele num lugar muito distante num país distante ele pega o filho dele Tobias e diz meu filho vá aquele senhor vá ver se ele pode pagar a gente porque nós não podemos morrer de fome Deus não vai nos deixar morrer de fome então nós somos honestos somos trabalhadores eu fiz esse empréstimo vai lá vai a essa cidade vai a esse lugar certamente ele é um bom homem ele vai se não puder pagar tudo ele vai pagar em parte para nos salvar da situação e havia tanta disposição no coração de Tobit e tanta obediência no coração de Tobias que Tobit disse procure um companheiro que conheça o caminho que possa chegar lá e leve você e apareceu apareceu um companheiro no decorrer da história a gente vai perceber que aquele companheiro é o próprio arcanjo São Rafael que Deus colocou veja Deus colocou um arcanjo o arcanjo Rafael para conduzir Tobias e antes dele chegar lá no lugar onde ele vai ver se ou se a pessoa pode pagar a dívida ele passa pela casa de Sara e a encontra eles são parentes eles percebem eles são as pessoas que Deus havia escolhido eles nunca tinham se visto antes interessante se você for rápido no gatilho vou dizer a página na nossa Bíblia é 1034 1034 na nossa Bíblia é o livro de Tobit capítulo 7 capítulo 7 versículo 12 Tobit capítulo 7 versículo 12 veja Deus coloca nos próprios lábios do pai de Sara será a palavra a palavra dele eu vou começar do começo mas Tobias disse eu não comerei nem beberei nada aqui enquanto não tiveres resolvido esse assunto porque Tobit Tobias pediu a mão de Sara em casamento e o pai estava naquela dificuldade sim, sim, não, não ele disse então eu não comerei nem beberei nada aqui enquanto não tiveres resolvido esse assunto Raquel que era o pai de Sara disse pois então vou fazê-lo e veja que beleza já que ela te é concedida de acordo com a decisão do livro de Moisés quem decide que ela seja tua é o céu quem decide que ela seja tua é o céu você pode dizer também quem decide que ele seja teu é o céu gente já existe uma decisão no céu já existe uma decisão no coração de Deus Deus já tem o José para você menina e Deus já tem a Maria para você rapaz como teve para Tobias como teve para Sara já que ela te é concedida de acordo com a decisão do livro de Moisés quem decide que ela seja tua é o céu quem decide que ele seja teu é o céu recebe pois a tua irmã podia dizer também para o rapaz recebe-o também por teu irmão e não estranhe porque antes de tudo ele precisa ser seu irmão antes de tudo ela precisa ser sua irmã e aí está o segredo da sadia convivência gente infelizmente o mundo e a moda ensinou que a primeira coisa que se faz no namoro é avançar na hora que ele aceitou de ser namorada naquela noite eles saem naquela noite eles ficam um com o outro naquela noite eles ficam no carro vão para o motel não não é nada disso namoro não quer dizer sexo namoro é começar a ser irmão recebe-a como a tua irmã recebe como teu irmão vai cuidar dela como tua irmã vai cuidar dele como teu irmão foi o sujo que mudou tudo acredite esta é a vontade de Deus esse é o plano de Deus gente esse é o projeto de Deus foi o sujo do demônio que mudou tudo que estragou tudo e hoje para rapazes e moças e também para adultos namorar é ter sexo namorar é fazer sexo como dizem é fazer amor na hora que ela diz é na hora que ela aceita de ser namorada é como se ela dissesse tudo bem já aceitei já para onde a gente vai essa noite infelizmente mas não é isso não é isso e mesmo que você não chegue lá as vias de fato namoro não é para a gente ficar se bulinando um ao outro não é para ficar se masturbando um ao outro não é não é não é não é namoro não é para ficar provocando a concupiscência um do outro